O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é meu refúgio e paz A quem então eu preciso temer O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei